E aí Galera, e no vídeo de hoje nós vamos estar tentando adaptar esse escapamento que eu mostrei virei comprei esse escapamento já tem um tempo já era para me ter adaptado, eu não adaptei e hoje nós vamos estar tentando adaptar e testando ele vamos filmar a adaptação e filmar o NIC testando o escapamento beleza é isso aí galera, o escapamento é esse como vocês podem ver agora eu tenho que achar o relacionamento certo vindo aqui para poder estar encaixando como vocês verem aqui o escapamento das motos tradicionais é pelo lado de lá, essa aqui é pelo lado esquerdo entendeu, já dificulta para vocês verem aqui o trenzinho do ISAP é por esse lado e o dela tinha que ser desse desse lado aqui eu vou ter que adaptar aqui, fazer uma adaptação e tentar encaixar ele beleza vamos lá está tirando aqui galera olha aí olha aí, puxa não o que eu faço aqui vou tentar vou tentar galera cortar aqui assim vou tentar cortar e aqui como vocês podem ver não é saudável é só bater que sai eu vou cortar aqui eu vou tentar encaixar né mas de uma forma eu vou tentar virar ele assim para ver se ele encaixa nesse parafuso aqui olha nesse parafusinho aqui beleza vou tentar cortar e ver se fica e ver se fica num palão certo porque o escapamento não pode ficar solto beleza olha como vocês podem ver sai ó é só a ponteira aqui ó esse aqui não esse aqui é saudável como é adaptado né então é isso aí galera vou estar tirando o escapamento aí depois eu volto aí beleza é só a ponteira 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 é só pra qual lado é só pra cá ó vai 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 tá rodando aqui roda aí aqui tu tem que deixar a chave mais alinhada que eu puder. Já não pode ficar dançando assim, não. Tá rodando. Aqui eu tenho um negocinho. Foi. É isso aí, galerinha. Esse parafusio aqui, esse parafusio aqui. Agora a gente tá tirando aí. Pra nós ir pro corte, beleza? Falta aí. Eu tô ligado, gente. Seguro. O que é que está sendo olhado? Não é o gosto de mim, não dá tudo. Achei, pronto. É isso aí galera, já consegui pôr ele no lugar aqui ó, consegui tirar o outro, pego Esse aqui é o antigo galera, esse aqui é o original dela mesmo, cortei, né, cortei ele, estou tentando adaptar esse Agora galera, eu tenho que achar, eu tenho que achar um sistema de vedar ele aqui ó, não tem, tem que conseguir Esse aqui é pequeno, eu vou tentar dar um corte nele aqui ó, para que ele vai mais para frente um pouco e encaixa os parafusinhos aqui para ele poder travar Aqui não tem nenhum outro local que eu possa estar parafusando não galera, beleza, vamos lá galera, vamos ver como é que fica Esse local aqui não encaixa Aqui sai então Até que não sai Sai É isso aí galera, eu tenho que dar um corte aqui ó, nessa pecinha, essa pecinha do antigo escapamentinho, cadê a outra parte? Olha a outra parte desse escapamento ali, tá lá, pega lá pra mim Esse aqui é desse aqui mesmo galera, já veio aqui ó Aí eu só cortei ele, ele está encaixando aqui no outro Aqui ó, só cortei aqui ó Beleza? Ele vai dar para fazer a adaptação Nesse e no outro, né, eu só vou dar um corte aqui para ver se ele se aproxima mais um pouco Né, para poder parafusar, beleza? Então é isso aí galera, já cortei lá ó, agora eu vou estar tentando encaixar de volta aqui e ver se bate os parafusos, beleza? Tá tudo a ferrar? Tá tudo a ferrar? Agora eu vou se aproximar mais Corta mais O negócio aqui vai ficar alto se botar a perna aqui Segura a moto Cadê a pecinha? Não é? Não é? É Eu vou estar bem na cruz, para a minha corte E aí E aí E aí E aí E aí Eu tentando me adai esse bichicolo aqui mesmo É A mão corte ele, tem demais Isso aí galerinha, ainda ficou grande, vou fazer outro corte aí, já que nós voltamos, beleza? Né Niki? É É isso aí galerinha, o escapamento já tá bem, bem caminhadinho já, eu já localizei ele no lugarzinho dele aí ó, já tá bem, bem firmezinho, já já vou tá ligando ele aí, vocês verem o barulho que ele ficou aí, mas eu vou tentar galerinha, fazer um jeito de silenciar ele um pouco, que pode ser que ele fique bem alto, não tem? Eu vou testar ainda com vocês aí, aí o que, dependendo a gente vai e ajusta o barulho né, né Niki? É É isso aí galerinha, tá aí o escapamento aí já prontinho, vocês podem ver aí, estão aí, estão aí nos últimos ajustes aí galera, beleza? Vamos que vai! Então é isso aí galerinha, o escapamento continuou no mesmo sistema que ele tava, só mudei a ponteira lá, fiz algumas adaptação lá, vocês podem ver Como eu tô sem braçadeira galera, eu vou arrecisar a minha aí por enquanto, mas vou tá mexendo, né? Aí o que vocês acham, como que ficou o trenzão aí? Ficou bonito ou nada? Quando o relógio tá aqui ó, ele tinha um silenciadorzinho aqui na ponteira Lembrando que se ali ficar muito, muito alto galerinha, vou tá é pôr no silenciadorzinho nele também porque não pode tá andando muito como ele é esportivo né galerinha ele vai ficar muito aceleradão né ele tá bem bonitinho aí quando pôr a carenagem aí vai ficar um pouco escondido vai aparecer só a pontinha aqui ó mas isso é o que eu queria mesmo né eu não quero que ele fica aparecendo porque de longe a polícia já é mesmo ela sendo moto de fora de estrada de quando a gente dá uma voltinha nela na rua aí galera né Niki é isso aí galera já que nós volta aí beleza e é isso aí galera agora vamos tá testando ela aí vamos ver o barulhão que que ela ficou aí beleza tá ligando ela aqui você deixa no comentário aí que que você já achou esse barulho ficou mais bonito entendeu lá e E aí 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 é isso aí galera agora vamos montar ela aqui é lá vamos gravar um vídeo lá onde que tá testando ela aí como é que ficou aqui, tá meio fechado, não tem como diferenciar o barulho, mas vamos pro lugar aberto aí, beleza? Já que nós volta aí galera. Então galerinha o pai adaptou o escape na moto agora nós vai tá testando é isso aí galerinha, adaptei o escapamento aí da mini motinha dele aí lembrando galerinha que ela é uma mini moto 150 cilindrado, motor da Broz, aí nós botou essa ponteirinha aqui ó como vocês vêm acompanhando desde o início dessa aí, essa ponteirinha aqui ó, dá pra ver só um pedacinho mas aqui dá pra ver melhor adaptou ela aí e agora nós vai tá vendo o barulho dela aí beleza? né Nick? É é isso aí, vamos lá galerinha, ver como é que ficou o barulhão da bichona aí vai Nick, liga aí o barulhão da bichona aí o barulhão da bichona aí Vamos lá. Vamos lá. Ou não. Beleza, né, Nick? Não esquece de comentar. Deixar o like no vídeo aí. Para fortalecer. Para nós estar fazendo mais vídeos como esse. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Nós estamos aqui. Vamos escolher um lugarzinho legal aqui. Para estar gravando hoje aí. Para estar mostrando aí. Como ficou o nosso escape aí. Nosso motoqueiro está aí, ó. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal aí, galerinha. E dar aquela forçona para a gente aí, beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Então galerinha Vocês acharam que o escapamento Ficou bom ou não? Comente aí Então é isso aí galerinha Estamos por cá mais uma vez Não esquece não Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí Que gostam dos vídeos do Niquim aí E do paizão dele aí Não esquece de deixar o like E fortalecer os nossos vídeos aí E o nosso canal galerinha, beleza? Né Nick? Vocês amantes de moto aí galerinha Embarca com a gente aí E não se esqueça não Beleza Lembrando galerinha, essa camisa que o Niquim Tá vestido aqui ó Ela tá em processo ainda, ainda tô fazendo ainda Como vocês podem ver Que não tá toda pintada ainda Fiz duas lives aí mostrando O passo a passo aí Beleza? Não terminou Mas hoje ele já quis inaugurar ela aí No próximo vídeo não Vamos trazer ela pronta aí Né Nick? Com as pinturas mais Viva, mais elaborada Beleza galerinha? Ali é vários balão Levantando a mini motinha dele aí galerinha Beleza? Não é isso aí galerinha Não é isso aí galerinha Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vamos tentar a lua aí, galerinha As pedronas Agora vai Muta Música 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 As pedras estão grandes demais, galera Olha o tamanho das pedras Música Música Vai Passa a marcha Passa a marcha Música Música Virar as pedras aqui, galera Música É isso aí, galerinha Aqui é um local, galera Onde eles vão construir umas casas aqui Aquelas casas popular, não tem? Que eles estão limpando Como vocês podem ver A cidade já está ali embaixo Aqui, galerinha Para fazer, parece que é cento e poucas casas Se eu não me engano De início é 30 Né, Nique? Aquelas casinhas popular, galerinha Aí é os barras aí Para eles espalhar aí Que parece que nós estamos Em uma pista de motocross Mas não é não Beleza? Então é isso aí, galerinha Estamos chegando ao fim De mais um vídeo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Que tenham gostado Da nossa aventura de hoje Né? Colocando e testando O nosso escapamento E nós trouxe o Nique Para dar uma aceleradinha Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Né, Nique? É E não se esqueça De deixar o like E ativar o sininho Das notificações É isso aí, galerinha Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber mais vídeos Como esse Você é amante De mini moto aí Amante de moto aí Beleza? Embarca com a gente Nessa aventura aí Beleza? E até o próximo vídeo aí, galerinha Fui!